Nem com os comércios fechados por causa da pandemia, os bandidos dão trégua. O circuito de segurança desse salão, que fica na 302 Norte, registrou o momento que dois homens invadem o local na madrugada de ontem. O salão de beleza está fechado desde o dia 18 de março, quando Ibanez Rocha decretou o fechamento de serviços não essenciais. Por isso, a empresária retirou quase todos os equipamentos da loja. Mesmo assim, os bandidos conseguiram levar uma impressora, micro-ondas, uniformes e produtos de beleza. É muito difícil, a gente se sente muito fragilizado em ver o nosso espaço, o nosso estabelecimento totalmente revirado, desrespeitado. Para entrar, os bandidos quebraram a porta do salão, que é de vidro com a tampa de um bueiro, e destruíram as duas câmeras internas. A perícia ainda não foi feita e o prejuízo está estimado, segundo a empresária, em 3 mil reais. Mas a gente precisa entender como vamos marcar com todos esses prejuízos após toda essa quarentena. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 16 casos de roubos a comércio na área central de Brasília no mês de abril. A polícia militar disse que tem feito a segurança na Asa Norte e que o número de ocorrências tem caído durante a pandemia. Tivemos alguns casos de furto em comércio, conta da pandemia, os comércios estão fechados, e a polícia militar conseguiu prender alguns criminosos. E esses casos que ocorreram recentemente, a polícia militar já está com a filmagem, já está identificando os criminosos, está monitorando e também fazendo um trabalho para prendê-los em flagrante, possivelmente novamente, né? Porque se for quem a gente está suspeitando, tem várias passagens já pelo mesmo crime.